...mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária. O senhor disse que conhece as leis, mas conhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra debuta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. O Clube Ivan Valente sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível. Contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira. Entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar, que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal, vive na miséria. Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia. Por favor, seu presidente.